Bom dia pessoal, Gabriel falando aqui. Como estão, podem ver, estou aqui na usina do gasômetro, no mesmo lugar que eu estive aqui há umas semanas atrás, postei um short aqui, não se esqueçam de sair do vídeo e deixar um like aí que já ajuda bastante. Como podem ver, se vocês forem ver no short que eu postei aqui, umas semanas atrás, a água estava alinhada ali com o piso do gastro bar, aquele restaurante redondo ali, a água estava alinhada ali no piso dele, a água deu uma boa baixada. Nesses últimos dois dias baixou bastante o nível do Guaíba aqui, mas ainda tem muita água descendo, dá para se ver ainda a correnteza ali, bem ali no meio, a gente tem aqueles barcos ali, tem uma forte correnteza ainda das águas que descem e da bacia hidrográfica aí para cima. Vai chover bastante nos últimos dias. Aqui embaixo, não dava para se ver esse piso aqui embaixo aqui, de tanta água, mas o que dava para se ver era essa estrutura aqui em cima, um piso que estava tudo embaixo, essas plantas aqui. Naquele dia que eu estive aqui, essas estruturas de madeira que vocês enxergam aqui, opa, que são bancos e aquela corrimão ali, que é uma passarela. Bom, aquilo ali não é bem uma passarela, é só um deck. Isso aí não, nada disso estava aparecendo. Aquilo ali mais adiante ali, aquele corrimãozinho ali, aquilo ali tinha uma passarela que passa por cima da água, estava tudo submerso. aqui embaixo, a gente tem esses tapumes aqui, tudo bar aí, tem tudo de vidro, foi tudo quebrado pela pressão da água batendo. Aqui, na parede, dá para você ter uma ideia do nível das águas aqui. Bem alto aqui. Aqui, esse pedaço de madeira, pedaço de um deck é que se soltou. Quem conhece a região aqui, tem que ter muito cuidado, porque o piso pode estar danificado, não sabe como é que está. Podia ter um piso plano aí, pode estar até um buraco, de repente. Aqui, nesse ponto, eu lembro que em 2015, outubro de 2015, a gente tem essas pedras aqui, que eu não sei exatamente o que é, o que significa esse monumento, mas eu me lembro que em 2015, só juntou uma aguinha aqui, nesse ponto aqui. aqui também, eu estive aqui gravando, gravei um short aqui também, aquele mesmo que eu estive lá no gasômetro, mostrando essa pracinha aqui. Antes ainda nem dá para enxergar aquele circulozinho ali, que aparece. Olha, tudo está para dar, exceto os pontos aí dos trinqueiros. Que bom que o Guaíba já deu uma boa abaixada. Continue baixando. Aqui nesse trecho aqui, que ainda está ligado à volta do gasômetro, acaba de se ver que as quadras de esporte ainda estão dentro da água. O Guaíba, fica ali, atrás daquele corrimão lá, lá adiante, lá no fundão, para lá que fica o Guaíba, aqui nesse ponto. E estou aqui de volta, ao terceiro trecho da orla. Ontem subi um vídeo, mostrando como estava a situação ontem por aqui, e dá realmente para se apreciar, que o nível da água está baixando aqui. Está baixando bem. Estou aqui na pista de skate, como pode ver, tem uma baixada, já tem até gente aí brincando aí, nas partes que já deram mais se macecar. Estou aqui no Parque Marinha do Brasil. Podem ver que tem esses pontos aqui nessa parte de recreação infantil, que ainda está com água empossada aqui, ainda está empossada essa água aqui. Para lá também se vê uns pontos de alagamento aqui dentro. Isso tudo é por saturação do solo. Ou seja, o solo não tem mais como absorver a água, e ainda por cima, ali do outro lado, fica o Guaíba, que é um dique que separa. Como o Guaíba está muito alto, a água tende a retornar para cá, pelo subsolo. Então, por isso que essa água continua por aqui. De volta ao terceiro trecho aqui. Os tonéis que ontem estavam praticamente com a água batendo neles ali adiante. Está ruim. Os tonéis ali adiante. Dá para se ver que a água já abaixou, está bem mais baixo. Os bancos já estão aparecendo um pouco mais. E aqui, o estabelecimento que eu filmei ontem, já começa a ficar mais visível o piso, o chão dele lá dentro. Bem, pessoal, estou aqui de volta na região da Prainha, que eu sempre falo. Se compararem com o vídeo de ontem, dá para se perceber que o Guaíba tem uma baixada. Eu acredito que eu já disse isso várias vezes nesse vídeo. E, sem mais ou, podendo relatar muito mais, mas vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dentro do possível. Não deixem de sair do vídeo, curti-lo, se inscrevam no canal se não estão inscritos, compartilhar se for de interesse, e o que mais? Deixem os seus comentários também, que ajuda. Eu respondo todos. Ou ao menos eu deixo um coraçãozinho. Certo? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau!